Olá rapaz Rapaziada, tamo aqui no chatão, ó, Dali já tá, ó, lá, mais de mil O chatão já tá na engenharia aí, ó, pra lançar o LED Porque, véi, eu lancei ela, tá ligado? Vou botar um vídeo aí pra vocês verem Mal lancei de lado, não gostei muito não O chatão viu, o chatão disse, meu irmão tá tudo errado Vamos resolver isso aí Eu quero que ele fique exatamente aqui, ó Nessa parte aqui, ó Então o chatão já tá ali no procedimento, ó Teve que tirar a instalação da Titã Pra aumentar o fio Porque a gente vai deixar o LED aqui, colado E o botão eu quero lá perto de mim, no guidão, tá ligado? Pra quando eu quiser é só O cara de ligar, ligar e mudar a tonalidade A hora que quiser E aí, chatola, tem como fazer isso aí? É, mais de balinha É, mais de um milhão e setecentes? É, mais de um milhão e setecentes E aí, cara, acho que vai ter que ser um fio maior, não? Aí que eu quero jumpir a mais, né? Fio vai daqui até toda a frente, né, ó Não dá certo Mais de mil Então, o chatão Cadê o chatão? Mostra aí pra galera aí a placa do bagulho Calma aí que eu vou tendo suporte da minha barreira de dão Calma, já desliguei um fiozinho aqui, né? Ele não vai ligar, né? Não é, ligou Não, relaxa que eu depois te mostro pra galera Então, a placa é essa aí, ó Essa aqui é a placa do bagulho E aqui onde é que vai fazer a... Porque eu não queria ir longe Porque se ele ficasse longe Aliás, aqui perto Ia ser foda pra carregar, tá ligado? E ali ele ficando fixo Eu carrego um carregador portátil E vai ficar mais ou menos aqui Essa aí mesmo que eu queria Show de bolas A mãe de mil Já tá pegado E a caixinha dele tá aqui, ó A gente já desmontou ele todo, ó Ó, umas pecinhas Esse aqui é só um teste, né? Dando certo Amanhã A gente vai correr atrás do outro Tá aqui a frente, assim, ó Do Stratomite Hall Laser Aí, rapaziada A gente achou um lugarzinho pra botar ela aqui, ó Porque aqui embaixo Tava ficando muito feioso, tá ligado? Não tava aqui antes, ó Então a gente lançou aqui Adaptation E o Chatão deixou aqui já O cabo USB aqui, ó Quando descarregar Aqui mesmo a gente já carrega Bota o carregador externo E já era E até se o cara for pra um evento, Chatão E for demorar muito O que é que eu faço? Eu boto o carregador externo aí E deixo ela aí, ó Estamos aqui nos acertos finais, ó O Gominho tá aqui dando a sua opinião Mas é a opinião que fala E aí, Chatão, esse cara tá ajudando ou não? Não Tá só com ele de afrojado E acabou de chegar aí pra gente Tem um frango Pierce E aí, rapaziada Já vai ver aí em primeira mão Olha lá, o Chatão é louco ou não? E louco é pouco ou não? Tira onda agora Tá ligado Quando entrar ali na favela com tudo, hein Aí tem muito neguinho pulando, vai ou não vai? Então Já vai correr logo Ah, mais de bala Chegou a... A 880 da... BMW A gente tá aqui agora, ó A mais de mil aqui de boinha Na regravação E aí, acabou de chegar aí, ó Abre aí, Major Abre aí pra galera ver aqui no vídeo Olha lá Eita porra É bom demais, hein Quem for daqui de Recife Pede aí, ó Frango Pierce Que a galera sempre fortalece A satisfação total Olá, rapaziada Na oficina do Chatão Mais um dia Mostrando aí a moto aí pra vocês Como a maioria já tá ligada aqui Já conhece Aqui é a minha moto A CB1000 2013 Ela tá com esse camuflado aí Essa personalização aí Estilo camuflado Barracuda Black Com camuflado Ficou chave, hein Essa aqui é a minha segunda moto Que é a MLzinha Deu errado O cilindro dela Foi pro barro E a gente teve que trocar o cilindro Já tá ali com o cilindro novo ali Vai botar ainda Nesses dias Deu super errado E a gente já tá colocando aí A roda dianteira aí, ó Com freio a disco Mano, tá ficando chave, ó E ela vai ficar louca Olha aí A pinça da XRE Vamos fazer uma adaptação nela E eu quero dicas, hein Quem tiver dicas aí Vai dando um salve aí E como vocês viram, rapaziada A gente tava fazendo Um projeto lá De personalização aí Com os LEDs da polícia E, mano Sinceramente Ficou muito chave, ó A gente conseguiu Deixar ele bem No acabamentozinho aqui, ó Vocês podem ver Que ficou bem legal A gente colocou Aquela fita 3M Que é dupla face Tá ligado Ela é Isso aqui É um LED Que o pessoal coloca Em bicicleta Tá ligado Então, tipo Não tem nada ilegal Por quê? Aqui ninguém tá Imitando polícia Nada Nem da rolo com blitz Porque isso aqui É uma luz E no código de trânsito brasileiro Quanto em qualquer Outro tipo de instituição Não tem nada E nenhum canto Dizendo que eu não posso Utilizar A luz dessa maneira Entendeu? Seria caracterizado Uma clonagem De viatura Se eu colocasse Um nome aqui Por exemplo Polícia Aí sim Seria Caracterizado Aí uma Uma clonagem De viatura Mas como não fiz isso Então tá tudo Perante lei Tudo certinho Muita gente Já conhece aí O projeto da moto Camuflado urbano Pra lembrar aí A Ronit Que eu tinha Que era camuflado Verde E mano Ficou muito top Esse Esse LED Que eu coloquei aqui Eu queria mesmo Ela ter colocado Um LED Que ele fosse 12V Ligado Na bateria da moto Mas eu não tava Encontrando Nesse tipo Estrobo Que eu queria Que é o LED Que acende Azul e vermelho Então Eu coloquei Um LED De 3 3,5V Tá ligado O bacana É que ele não é Interligado Com a bateria Da moto Ou seja Eu posso deixar Eu posso deixar o dia O dia todo Ligado aqui E ele não descarrega Tá ligado Ele tem a bateria Própria dele Então como é que eu faço Pra poder carregar A bateria dele Própria Com certeza Deve ter um LED Desse 12V Tá ligado Mas eu não encontrei No vídeo No vídeo Então ele vai ficar Exatamente Aqui O cabo Pra poder carregar Ele Eu deixo aqui Enrolado Com a pontinha USB E aqui Se eu quiser carregar Por exemplo O LED Quando ele descarregar O que eu faço Eu venho aqui Coloco aqui O cabo Pronto Coloco aqui Pra carregar Ele já tá carregando Aqui o LED Essa centralzinha Do LED Ela dura De 6 a 8 horas Ligado Sem parar Mano Como eu nunca Só ligo isso aqui Tipo Quando tem um evento Alguma coisa do tipo Tá ligado Então Dura muito tempo Lógico que eu não vou sair Andando feito um louco Com isso aqui Toda hora Eu deixo pra quando For pra um evento Alguma coisa assim Que a moto For ficar parada Eu vou lá e lanço Então a gente teve Que ser feito Essa adaptação A gente abriu O farol da moto Abriu o farol da moto Adaptou aqui por dentro Nossa maior dificuldade Foi colocar essa caixinha Lembrando que ainda não tá Na fase final A gente ainda vai fazer Uma adaptação Vai botar uma fita Desenrolante aqui Deixar um negócio Bem bonitinho Bem bacana Pra ele ficar Exatamente aqui Assim ó Tá ligado E ela tem 4 ou 5 modos De acender Esse LED Se eu não me engano Eu sou 4 ou 5 modos Então aqui tem um botão E eu vou mostrar Pra vocês agora Como é que vai ficar Com o LED ligado Pra você ver Mano Ficou chave Demágo Vamos embora Pro primeiro modo O primeiro modo É esse aqui Também ficou top O farol baixo Tem esse outro modo Tem esse outro modo aqui Aqui ó E tem esse outro modo aqui Se não for pra dar O que a gente tava querendo fazer Ficou chave De rolê do Recife Amor Tá ligado Claro De dia Mas de noite Mano Olha isso Então se vocês tiverem Alguma dica Rapaziada De vídeo Pode acender Paninha Meu parceiro Se vocês tiverem Alguma Então se vocês tiverem Alguma dica De vídeo Dá um salve Pra gente gravar Aí com a CB1000 Da polícia A Maribala Dá um salve Que é tudo nosso Beleza rapaziada E é isso Agora pronto Falta só o que Ó Vou lançar o que aí Pronto Quando botar Pronto Aí que neguinho Vai pular mesmo Os caras já estavam Dando ideia aqui De invadir a favela Invadir a favela Com uma moto assim Mano Pode acender Eu vou levar É tiro mano Isso é louco Mais de mil E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até o próximo videozão Dia de rolê do Recife Para o mundo todo É tudo nosso Só pra você ver aí Quem tiver dúvida aí Quem tiver alguma dúvida Comenta nesse video aí Também Quem tiver alguma sugestão De video Para a gente gravar Com essa moto desse jeito Comenta também Que vai estar fortalecendo Bastante Vocês fortalecem aí Que a gente fortalece de carro Beleza rapaziada Tamo junto É tudo nosso E até o próximo videozão É nóis E vai pelo visto O vídeo mais comentado É esse Vou entrar na favela Com uma moto desse jeito Vai ser difícil Vai ser difícil Mas vamos fazer o seguinte Vocês comentam aí no vídeo Essa é a primeira CV1000 Do Brasil Com estrobo da polícia Eu sei que depois que o pai Lançar aqui na rede Vai virar moda Vai virar moda ou não vai? Com certeza mano Com certeza A galera vai querer lançar Mas é isso aí A galera só quer lançar O que é bonito É ou não é? Ninguém copia o que é feio Já copiaram minha CV1000 já mano Já tem uma CV1000 Barracuda Black Já Tô uma lançando aí já E é isso Tamo junto família Valeu Até o próximo videozão Comentem muito nesse vídeo aí As melhores ideias A gente vai Botar em prática hein Tamo junto